E aí, caçador! Beleza? Pessoal, hoje estarei montando aí, bipé e a luneta aí no meu rifle .17iHMR, certo? Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de como tá fazendo isso aí, beleza? Vou tá retirando aí essas miras, certo? Pessoal, esse daqui muita gente me pergunta o que eu fiz no cano aí do meu rifle. Isso aqui é apenas um adesivo aí, ó. Comprei aí no Mercado Livre esse adesivo, ranquei as miras dele aí e passei aqui no cano pra tá protegendo aí, ó. Porque a gente todo mundo sabe que a oxidação dessas armas não é das melhores. Mas enfim, coloquei aí, agradei bastante. Coloquei ela aí imitando aí a fibra de carbono. Tem ela preta, fosca também, tem várias. Colorida, enfim. Comprei aqui e coloquei. E gostei, certo? Vamos lá. Primeiro aí, pessoal, vou tá colocando aí o bipé, certo? Esse bipé aqui, pessoal, comprei ele aí no site, comprei no AliExpress. Esse bipé, essa luneta aqui também comprei. Tem até vídeo no canal aí, deu falando mais sobre essa luneta, certo? Aperta o tempo aí que levou até a data do pagamento e ela chegar aqui em casa. Moro aqui no interior de Goiás, né? Eu falto o Dini Espírito, só procurar no canal aí. Beleza? Essa daqui, pessoal, vocês... Vai tá montando ela aí, nessa... Nos arelhos aqui, ó, pessoal. Nesse suportinho dos arelhos. Nos arelhos vai aqui, nesse suportinho aqui, ó. Basta vocês estarem fixando nessa pecinha aqui, ó. E apertando isso aqui, que vai tá montando aí. Vou mostrar pra vocês agora. Eu vou montar, pessoal, com os pezinhos aqui pra frente. Muita gente monta ele virado pra trás, acho mais bacana montado aqui pra frente. Já de início, vocês desenroscam isso aqui, porque isso aqui vai dar o aperto. Então, tem que desenroscar aí pra livrar aqui, ó. Pra você tá encaixando lá dentro do suportinho dos arelhos. Beleza? Então, desenrosca uma quantidade boa que vocês vão ver, que vai abrir aqui, ó. Depois, basta tá encaixando aqui, dentro do suporte. O suporte aqui, ó. E tá enroscando ele aqui. Ele vai apertando lá, puxando ele pra baixo aqui, ó. Esse aqui, pessoal, já tem essas duas... Parece uma dupla face. É uma dupla face, uma borracha pregada aqui, ó. Que ajuda aí na fixação. Certo? Fica mexendo. Então, apoia aqui certinho e fica fixado. Embaixo tá encaixando e aperta aqui, ó. Pessoal, peça aí já apertada, certo? Aí, pessoal. Se a gente pensa, e agora como é que eu vou colocar a bandoleira aí e tal? Você pode tá colocando aqui. Ou até mesmo aqui, ó. Passa uma argolinha aqui. Você pode tá colocando a bandoleira aqui. Levando aqui e aqui atrás. Certo? Eu, particularmente, nem uso bandoleiro nesse rifle aqui. E fica assim, depois de montada. Tem a regulagem aqui. Certo? Aperta aqui. Você pode baixar. E põe na altura que você quiser. Beleza? Parte das miras aí, pessoal. Então, tá tirando agora a alça de mira aqui. Você desenrosca essa pecinha aqui, ó. Até ela sair fora. Certo? Tira ela aí. Cuidado que tem uma molinha aqui debaixo. Pra você não tá perdendo peças aí da sua arma. E aqui, pessoal. Tem esses dois parafusinhos Phillips. Vocês vão achar uma aí bastante fininha. Eu já tenho uma aqui, ó. Você está desenroscando ela aí. E cuidado, pessoal. Pra não tá perdendo esse parafusinho aí. Depois pode dar dor de cabeça aí, se você perder. E vai ficar uma molinha também. Essa daqui já começou a escapar. Volta ela pro lugar aí. Depois eu volto. Enrosca a pecinha. E de novo. Essa pecinha aqui, ó. Você pode estar guardando aí. Os parafusos lá dentro. Porque não vai ter perigo. De perder os parafusos aí. Vou colocar no local aqui de novo. Fecha ela aí. E enrosca a pecinha aqui de novo. Porque os parafusos ficam guardados já lá dentro. Na frente aqui, pessoal. Vocês vão estar tirando esse túnel aqui, ó. Da alça de massa aí. Aqui, pessoal. Na frente tem um parafusinho Philips. E tem outro debaixo. Dessa. Da pecinha aqui. Certo? Então, com cuidado. Você vai estar jogando ela pra direita aqui, ó. Ela vai sair pra vocês tirar o parafuso. Cuidado pra vocês não danificá-la. Aí, ó. Retirado. Basta estar desenroscando. Os outros dois parafusos. Ou vocês podem usar o lenço também com a alça e a massa também. Eu gosto de tirar porque eu acho mais bonito. Na minha opinião. Beleza? E pra colocar o adesivo também é bom tirar elas. Porque fica aí um serviço mais bem feito. Você prega aí o adesivo. Depois é só furar aí. No local certinho onde vão os parafusos. Nessa daqui, pessoal. E esse parafuso aqui de dentro? Eu deixo ele aqui. E o da frente aí. Eu retiro ele e coloco ele aqui. Cabe ele aqui dentro. Desse buraquinho. Beleza? Retirado e alça e massa de mira. Vamos estar montando a luneta agora. Pessoal. Pra montagem da luneta agora. Você vai estar utilizando aí. Esse chave allen. Que vem aí junto com a luneta. Certo? Vou estar montando primeiro aí. O monte aqui da luneta. Certo? Pessoal, pra vocês que tem esse rifle ponto 17. E adquiriu agora. Aperta esse parafuso aqui de cima aqui. Praticamente todas que eu vi até hoje. Veio bambu. Esse trilho aqui. Esse meu estava bambinho. Assim que eu comprei ele. Coloquei uma luneta nele. E quando eu vi. Estava quase perdendo a luneta aí. O colega meu comprou. Muita gente comprou aí. E esse parafusar tudo bambu. Certo? Então já confere. E aperta. Caso você queira. Pode estar colocando uma trava aí. Trava rosca. Loctite aí. Na minha opinião. E esse rifle aí. Deveria. Ter vindo com opção aí. Do trilho 11 milímetros. Já vim aí na arma aí. Pra vocês. Se quiser usar o 11. Ou esse de 20 milímetros aí. Passava. Tá trocando. O trilho aí. Certo? Vamos lá. Retirar os parafusos aí. Pessoal. Vamos estar montando aqui. Notem aqui pessoal. Que no trilho aqui. Tem esse corte aqui em cima dele. Não é à toa esse corte aí. Pra estar travando. Aí melhora o seu trilho. Porque aqui também tem ó. Então vai travar certinho. Pra não ir nem pra frente. E nem para trás. Ele encaixa aqui. Aqui dentro aí certinho. E não vai estar correndo risco. E não vai estar correndo risco. E não vai estar correndo risco. E não vai mexer. Nem pra frente. Nem pra trás. Certo? Vou estar colocando. Eixo parafugo aqui do lado. Esquerdo aí. Pode colocar aí. E apertar bastante aí. Certo? Pra estar utilizando uma chave de fenda aí. Pra dar um aperto. Precisa apertar exageradamente não. Precisa dar um aperto. Bacana aí. Pra não correr o risco aí. De estar desregulando. A luneta aí. Certo? Colocado aí. E apertado. Não tá manchando a luneta agora. Agora pessoal. Aqui ó. Vocês vai tá. Vai ter que fazer a visada aí. Pra olhar a maneira mais correta. Mais indicada aí. Pra você. Lembrando que aqui vai ter que ter quatro dedos aqui. Do seu rosto. Certo? Do seu olho aí ó. Mais ou menos quatro dedos aqui ó. Porque se você colocar mais perto ou mais longe. Vai ver as beiradas lá. Toda preta. Certo? A altura aqui ó. Como eu disse no vídeo anteriormente. Peguei um monte aí mais baixo. Então ficou uma altura aqui bacana. A boca aqui da luneta não ficou pegando o cano aí. Então ficou uma altura aí. Bacana aí. Certo? Agora vou tá colocando os parafusos aqui do trilho. E regulando pra cruz ficar no meio certinho. Pessoal. Luneta aí montada. No rifle. Agora basta tá regulando a luneta aí pra ficar certinho. Pessoal. E como esse rifle fica lindo. Com o bipé e a luneta. Muito top. Curti demais aí. A maneira que ficou ele. Ficou lindo, hein? Lindo, lindo. Pessoal. Pra quem não conhece aí esse rifle. Ponto 17. Essa aqui é a munição dele. Algumas pessoas aí também nunca... Não conhece esse calibre ainda. Um calibre aí mais fino, pessoal. Esse projeto aqui é o mais fino aí que o ponto 22. Trouxe aqui pra comparar pra vocês. Ele é mais fino. Certo? A pontinha aí, ó. Essa ponta aqui se fosse, por exemplo, pra medir aí com espingarda de chumbim. Esse aqui dava o 4.5 aí. E esse aqui dá o 5.5, né? Que dá 22. Certo? Ele dá quase o dobro aí de tamanho, pessoal. E com a ponta leve dessa. Pensa aí o tanto que isso corta. Sem falar que aqui, ó, pessoal. Ela é mais larga aqui que o 22 aqui, ó. Essa capa dele aqui, da munição aí, ó. É mais larga aí. Pouca coisa, mas é mais larga aqui, ó. Ou seja, cabe muito mais pólvora. Tanto no tamanho quanto na largura aí. Beleza? Essa daqui, ó. Munição aí com ponta de polímero. Essa ponta aqui, ó. Tenho essa aqui também. Essa munição aqui é uma TNT. Também no calibre.17 aí. Ponta oca. Não sei se vai dar pra focar aqui certinho pra vocês verem. Mas ela é ponta oca. Aqui tem uma munição também de 22. Ponta oca aí. Certo? Agora, pessoal, basta tá regulando a luneta aí. Tá aí o carregador. Próximo vídeo aí. Será que eu regulando ela? Vou mostrar pra vocês aí com quantos disparos eu vou tá efetuando aí pra regular ela no ponto certinho. Que ela tá regulando ela aí a 50 metros. Aqui, ó, pessoal. Tava olhando aqui. Então, não vou ter nenhum problema nessa altura aqui pra tá manobrando o ferro olho dela aí. Certo? Agora é só ajeitar os alfs certinho pra regular. Beleza? Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto